Para o Superior Tribunal de Justiça, é possível a imposição de multa combinatória para obrigar a empresa a fornecer dados para identificar ofensor virtual. Um usuário da Telemar Norte-Leste teria ofendido com comentários na internet a Petrobras e seus dirigentes. A quarta turma do STJ negou o provimento a recurso em que a Telemar questionava a obrigação de pagar multa diária de R$ 50,00 se não fornecesse os dados do suposto ofensor virtual. A empresa recorreu ao STJ após determinação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para prestação das informações no prazo de 15 dias. A Telemar argumentou que na ação cautelar de exibição de documentos não cabe a aplicação de multa combinatória, como o STJ já definiu em súmula. Mas para o relator, os autores da ação não buscavam a exibição de um documento específico, e sim o fornecimento de informações aptas a identificar o usuário do serviço prestado pela empresa. O ministro Luiz Felipe Salomão ressaltou que os fatos narrados na petição inicial a serem oportunamente examinados em ação própria dizem respeito a terceiro. Além disso, não há documento a ser objeto de busca e apreensão, pois o fornecimento das informações pleiteadas pelas supostas vítimas exige somente pesquisa no sistema informatizado da Telemar.